Tem vários breus que eu já usei na vida, eu já usei esse Gustave Bernadéu, eu gostava dele, hoje a capinha virou carteira. Eu usei esse Melos, esse Melos Light, cheguei a usar o Andréa Solo, mas esse eu não gostei, porque ele faz muita poeira. Depois eu usei esse Pirastro Eva Pirazi Gold, que foi feito para usar com essas cordas, Eva Pirazi Gold. Mas atualmente eu estou usando um breu que eu estou gostando muito dele, que não é importado. É um breu fabricado por um violoncelista lá de Natal, é esse Wesley Marinho. É bem feitinho, tem um capricho fazendo uma capinha, mas o que eu gostei dele é que ele dá uma boa aderência, não faz poeira, praticamente não faz poeira, quase nada. Ele disse que fazia R$45,00 mais o frete, para onde quer que ele envie para o Brasil. Então aí a indicação, e eu gostei.